desta reunião extraordinária. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela... Peço ao deputado Arley Santiago, que, na função de segundo secretário, proceda à leitura da ata da reunião anterior. O Arley... Ata da 87ª reunião ordinária da 4ª Sessão Legislativa. Às 14 horas e 10 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião com as presenças anexas. O deputado Antônio Carlos Arantes procede à leitura da ata da reunião anterior, momento em que faz a discussão o deputado Duarte Vestir. O deputado Dirceu Ribeiro lê a correspondência constante das mensagens 411 e 412, encaminhando os requerimentos 3338, 3339, 3340, 3341. Do governador do Estado. Isto posto, a presidência passa a receber proposições quando lhes são encaminhadas as propostas de emenda à Constituição, número 54, 55, os projetos de lei 54, 95, 51, 55, 01, e os requerimentos 11, 957, 11, 986, 11, 994, 95, 98, deixando de ser recebido de acordo com os termos de acordo com os termos do projeto de lei nº 50 e 4.092, 2018, são também encaminhadas ao presidente comunicações das comissões de meio ambiente, direito da mulher, água e aquária, desenvolvimento econômico, transporte e esporte e comissões extraordinárias de proteção dos animais e pró-ferrovias mineiras e do deputado Dalmo Ribeiro Silva. A seguir, sucinto, questões de ordem, o deputado João Vítio Xavier, Arnaldo Silva, Santiago, Dalmo, Fabiano Tolentino, Bonifácio Mourão, Antônio Casarantes, Bozo, Carlos Pimenta e João Leite e a deputada Ione Pinheiro. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa a segunda parte da reunião, quando a presidência lê a decisão normativa da presidência nº 26, que disciplina o arquivamento de proposições no final da legislatura e o recebimento e desarquivamento de proposições na primeira sessão legislativa. Profere decisões, reformando espaços anteriores em virtude da promulgação da Resolução 5522 e dos projetos de lei 187, 700, 781, 5054. O projeto de lei complementar 77 e o projeto de resolução se distribuído à Comissão de Defesa dos Direitos de Mulher, ficando mantido todos os atos processuais praticados até o momento e reformando o despacho anterior, e reformando o plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo 1 do artigo 103, os requerimentos 11, 962, 965, 969, 1971, 11, 972, 11, 975, 11, 977. Eu queria atentar aqui para o pessoal que faz a ata, que aqui está faltando 11 mil, botou foi 1.969, por favor, corrigi. da Ciência das Comunicações, hoje apresentado pelas Comissões de Meio Ambiente, do Direito da Mulher. Concordou? Agradeço. Ótimo. Informando a conclusão dos seus trabalhos, encaminhando o relatório final para o Ferrovia Mineiro, informando a conclusão dos trabalhos, deferem os requerimentos 3, 3, 3, 3, 8, 3, 3, 9, 3, 3, 4, 0. Nesse passo, são submetidas a discussão e votações aprovadas, cada um com sua vez, os pareceres de redação final da proposta emenda à Constituição nº 14, 205, e os projetos de lei complementares, os projetos de lei. Ato contínuo. Submetido a voto, se aprovado o requerimento ordinário, após questão de ordem, suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, o presidente verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária das 18 horas e convocando os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 12, às 10 e 18 horas, e também a ordinária de 14 horas, levanta-se a reunião. Senhor presidente, pode discutir a ata. Senhor presidente, pode discutir. Pode discutir, senhor presidente. Está discutir a ata. Senhor presidente, caros e nobres colegas parlamentares, nós estamos caminhando aqui já para o final da legislatura, provavelmente amanhã nós teremos a nossa última sessão parlamentar, e eu não poderia, senhor presidente, deixar de registrar aqui, fazer o meu registro de agradecimento. Agradecer a vossa excelência, presidente Adal Clever, pela forma sempre cordial, gentil, a forma de tratamento e de acolhida a todos nós, deputados, a todos nós parlamentares. Quero também aqui agradecer a todos os colegas parlamentares, dizer da minha alegria, da minha honra de ter servido ao Estado de Minas Gerais, de ter participado da Assembleia Legislativa de Minas, ter presenciado os trabalhos de alto nível que são realizados aqui dentro, principalmente nas comissões permanentes, as audiências públicas, o diálogo permanente que tem mantido com a sociedade mineira. E eu não poderia também aqui registrar o meu, deixar de registrar aqui o meu agradecimento àqueles que permitiram e fizeram com que eu chegasse até aqui na Assembleia de Minas. Quero destacar aqui um agradecimento especial ao prefeito Odelmo Leão e à Ana Paula, lá em Uberlândia, foram grandes companheiros e me permitiram que eu estivesse na Assembleia de Minas. Agradecer também à prefeita Cissa e ao vice-prefeito Tony Heitor, lá da minha querida cidade de Frutal. E agradecer também à Liliane, à prefeita Liliane de Itapira, juntamente com Jeremias, que me deram em duas oportunidades, tanto em 2014 quanto agora, nesta última eleição, o meu maior percentual de votação. 30% na primeira eleição e 42% dos votos daquela cidade nesta eleição. Em nome desses três, prefeito Uberlândia, prefeita de Frutal, a prefeita Liliane de Itapira, eu quero agradecer a todas as lideranças, todos os prefeitos, todos os vereadores, todos os grandes e valorosos companheiros que fizeram com que a gente pudesse chegar aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O balanço é muito positivo. Por onde eu estiver, senhor presidente, caros colegas, eu quero levar sempre a mensagem positiva da Assembleia de Minas, a mensagem de que é um parlamento sério, responsável, que trabalha incansavelmente para debater as questões relevantes de Minas Gerais. Espero e tenho certeza que a Assembleia em muito irá colaborar com este novo governo que se tomará posse agora no início de janeiro. Desejo ao novo governo um grande sucesso, uma iluminação muito grande para enfrentar os problemas e os desafios que Minas Gerais tanto exige. E que possa cada vez mais o Executivo ouvir a Assembleia de Minas, manter essa relação institucional de diálogo para que a gente possa dar solução às grandes questões. E que, se Deus quiser, a gente venha a ter um Estado cada vez mais próspero e não tenhamos aí uma situação como a que nós estamos aqui vivenciando nos dias de hoje, no final deste mandato que se encerra também deste governo. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado a toda a mesa diretora, muito obrigado aos servidores desta Casa da Assembleia de Minas, que tem um corpo técnico brilhante, de altíssimo nível, de consultores, de assessoria, de todos aqueles servidores desta Casa que sempre muito bem nos atendeu e atende a todos os parlamentares. Um abraço e que Deus ilumine a todo o Legislativo mineiro. Pode discutir, senhor presidente? Pode discutir, senhor presidente. Senhor presidente, Adalclever Lopes, demais colegas deputados, eu não vou me alongar aqui, mas não poderia deixar de usar dessa palavra, senhor presidente, para fazer também um agradecimento especial ao senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adalclever Lopes, que permitiu que todos os deputados dessa Casa pudessem desenvolver os seus trabalhos. Faço esse agradecimento também ao meu líder, deputado Agostinho Patrus, que foi incansável e que nos apoiou em todas as ações que nós tivemos em prol das causas que cada um defende. No meu caso, a busca de pessoas desaparecidas, o apoio aos familiares de pessoas desaparecidas, a luta pela defesa e bem-estar dos animais que nós tivemos aqui, um cenário muito diferente do que nós tivemos há quatro anos atrás, uma luta que irá se perpetuar e, com certeza, teremos mais êxito no segundo mandato. Então, eu faço esse agradecimento. Primeiro, ao deputado Adalclever Lopes, presidente da Assembleia. Ao deputado, eu queria pedir, todo mundo tem respeito, e, segundo, ao deputado Agostinho Patrus, um grande líder, um grande amigo, e a todos os deputados dessa Assembleia Legislativa, dessa Casa. Todos foram importantes para que as leis de defesa e bem-estar dos animais pudessem ser aprovadas. Tivemos aqui, como eu já disse, Minas Gerais, está na vanguarda nas ações com relação ao bem-estar e proteção dos animais, buscas de pessoas desaparecidas. É uma segunda luta, nós precisamos de unificar o cadastro. É inadmissível, nós temos o conhecimento que as pessoas desaparecidas em Minas, a informação do número de pessoas desaparecidas em Minas, não tem ligação com as pessoas desaparecidas em São Paulo, em Rio de Janeiro e outros estados. É necessário unificar esse cadastro. E finalizo, senhor presidente, tivemos uma campanha muito atípica. Lutamos muito nessa eleição para que nós pudéssemos trazer um resultado, mas com o apoio da população nós conseguimos aqui êxito para que mais quatro anos de trabalho seja desenvolvido. Desenvolvi um trabalho, fiz uma parceria na eleição com o senador Anastasia, uma pessoa que eu tenho muita confiança na sua honestidade, na sua ética, um homem que eu admiro muito e tive orgulho de estar ao lado desse homem nessas eleições. Tivemos o êxito aí do governador Romeu Zema. Torço para que ele faça um excelente e um magnífico trabalho. Eu acredito que todos os deputados aqui irão torcer e irão ajudar em todas as ações que serão benéficas para o Estado de Minas Gerais e para a população. Muito obrigado. Vou discutir, senhor presidente. Só deixar claro que o tempo da discussão da ata está esgotado o prazo para a leitura da ata. Doa por aprovada sem retificações nos termos do artigo 20 e 24 do regimento interno. Pela ordem do deputado Vanderlei Miranda. Senhor presidente, eu quero aproveitar o dia de hoje, visto que nós estaremos encerrando os trabalhos entre hoje e amanhã. Primeiro, para agradecer primeiramente a Deus e agradecer também aos colegas dessa casa, deputados, deputadas, com quem eu tive sempre fraterna convivência. Termino o meu mandato no dia 31 de janeiro e a partir do dia 1º de fevereiro estarei fazendo outro caminho, mais levo aqui dessa casa a boa experiência e lembrança da convivência com pessoas que realmente acrescentaram e muito à minha vida. Especialmente a vossa excelência, senhor presidente, que, como companheiro do meu partido e também como meu líder que foi em várias oportunidades, eu tive, senhor presidente, a grata satisfação de conviver com a sua serenidade, com a sua sabedoria e na presidência dessa casa, nesses quatro anos, eu tenho certeza de que o senhor, junto com o conjunto de deputados e deputadas, trabalhou e se o Estado não está numa situação mais delicada, é porque o senhor, com o conjunto de deputados e deputadas dessa casa, trabalhou pela governabilidade, dando sustentação a esse governo que aí está. Eu espero, assim como já foi dito pelo deputado Noraldino, que o próximo governo possa, de fato, trabalhar para recuperar a nossa economia, recuperar o nosso Estado, assim como torço também para que o presidente Bolsonaro possa trabalhar para que o nosso país saia do buraco financeiro que ele entrou nele. Não quero me estender muito, senhor presidente, quero dizer aqui que sou grato, mais uma vez, sou grato a Deus e quero dizer aqui um texto da Bíblia Sagrada que cabe muito bem nesse momento. Até aqui Deus nos ajudou e aquele que nos ajudou até aqui é aquele que continuará nos ajudando onde quer que estejamos trabalhando e militando na causa em favor do próximo. Fica aqui então o meu registro, fica aqui essas minhas palavras, a gratidão a toda a minha equipe de gabinete que de forma trabalhadora, de forma responsável me ajudou nesses 12 anos aqui na Assembleia Legislativa. Fica aqui o meu agradecimento aos profissionais de imprensa da casa, o meu agradecimento a cada servidor da mesa, cada servidor daqueles que contribuíram para que o meu mandato pudesse ser um mandato exitoso dessa casa. Fica o meu agradecimento a todo o pessoal principalmente terceirizado da limpeza, cada um que nos ajuda a fazer com que essa casa funcione e cumpra o seu papel constitucional. Então fica aqui esse meu registro, agradeço a minha família, a minha esposa, meus filhos, meus netos que durante esses 14 anos de vida pública como vereador e como deputado estadual, eles sempre estiveram ao meu lado, me apoiando muitas vezes, muitas vezes, até pedindo que eu encerrasse a minha carreira na vida pública por ver muitas vezes a minha frustração ao chegar em casa por não conseguir fazer aquilo que gostaria de fazer, deputado Dalmo. Quero agradecer a minha família, quero agradecer também aos pastores que confiaram em mim e que sempre que sempre indicaram o meu nome junto às suas igrejas. Especialmente agradeço ao meu presidente, deputado pastor Márcio Valadão, pelo apoio e vou, seu presidente, vou usar todo o tempo que eu tenho, mais 29 segundos, porque uma coisa que eu sempre fiz nessa casa foi respeitar essa galeria, coisa que eu não vejo acontecer aqui, o que muito nos decepciona, essas manifestações, falta de educação de alguns, não de todos, que venham a essa casa para reivindicar e que dependem da ação de cada deputado nessa casa, se manifestam dessa forma desrespeitosa para com esse parlamento, para com essa casa e para com os deputados. Isso não me intimida, isso não me intimida, eu tenho mandato, mandato que me foi otorgado pelo povo, naturalmente não me foi otorgado por esses que fazem esse barulho desrespeitoso e graças a Deus porque não recebi votos desses que aí estão, o meu voto não veio dessas pessoas, graças a Deus por isso, fica aqui seu presidente, esse registro, o meu muito obrigado pela sua paciência, pela sua educação, o meu muito obrigado a cada deputado e cada deputada, o meu muito obrigado acima de tudo a Deus que me permitiu viver e conviver aqui nessa casa e trabalhar de forma responsável saindo dessa casa sem uma única mancha no meu currículo parlamentar, graças a Deus pela vida de cada um de vocês, graças a Deus por esse tempo dedicado e graças a Deus até mesmo pelos mal educados que estão aí na galeria. Muito obrigado seu presidente. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Pela ordem. pela ordem, pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de que o senhor pedisse aos deputados para que a gente tivesse a possibilidade de seguir a pauta, fazer as votações e depois nós pediríamos ao senhor a condescendência para que nós pudéssemos falar outros temas. Obrigado, bem, presidente. Conforme o secretário pedia a todos a compreensão, então vai aí. Nós vamos aqui ouvir o deputado Sargento Rodrigues, a Ione, deputada Ione e deputada Marília e logo depois iniciaremos os processos de votação. Deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu primeiro queria agradecer a vossa excelência. Nós já fizemos um esforço, viu, deputado Arlo? Nós somos colegas de partido, já fizemos um esforço enorme para evitar aqui as discussões alongadas e pode ter certeza que eu tenho contribuído muito para isso. O primeiro registro que eu gostaria de fazer, presidente, é agradecer todo o conjunto dos deputados pela aprovação da PEC 14. Então eu queria deixar aqui registrado o meu muito obrigado a todos os deputados e deputadas que votaram favoravelmente a PEC 14. Não pude fazer naquele momento exatamente para evitar uma discussão mais alongada ou encaminhamento e atrapalhar a votação de outras matérias de interesse de outros colegas deputados. Em segundo momento, presidente, eu queria me dirigir às galerias, aos prefeitos que aqui se encontram e que devem manter essa mobilização permanente e não podem arredar o pé desta casa. Por quê? Por que não devem arredar o pé desta casa? O governador do Estado está nos bastidores ligando para os deputados numa tentativa de aprovar essa, eu diria, esse estelionato da gestão do seu governo. Não é, inclusive, seu presidente. Eu me lembro aqui perfeitamente, me lembro perfeitamente quando os deputados, em outubro de 2014, quando o PT venceu a eleição, os deputados Rogério Corrêa, Dorval Ângelo, Paulo Guedes, André Quintão e outros se revezaram naquela tribuna para não permitir a aprovação do orçamento alegando que era uma peça que estava furada, que não retratava o déficit real e que tinha um déficit de 7 bilhões de reais. Outubro de 2014. Hoje, o jornal O Tempo estampa uma matéria trazendo um déficit de 24 bilhões de reais depois de 4 anos do governo do PT. Ou melhor, do desgoverno do PT em Minas Gerais. E eu quero aqui alertar os senhores prefeitos. Eu não tenho nenhum prefeito, não tenho nenhum prefeito me cobrando nada, não sou majoritário em nenhuma cidade com apoio de nenhum prefeito. Mas, o senso de responsabilidade que nós temos que ter com a coisa pública, ela deve transcender o interesse político-eleitoral. Nós estamos num momento que os senhores prefeitos estão sendo enganados à luz do dia, de forma escancarada, mais uma vez, por Fernando Pimentel. Não deixem aprovar esse projeto do fundo. Ele não está na pauta hoje. Não está na pauta hoje. Voltará para a pauta amanhã. Mas, não deixem. Continuem pressionando. Os senhores estão sendo enganados. Os senhores não vão receber. Os senhores continuam sendo enganados. Ah, deputado, mas já depositou tanto. Se depositou alguma coisa, o governador não fez mais que obrigação. é obrigação dele. Ele está apenas, ele, nesse momento, está ainda em débito, porque ele está descumprindo a Constituição da República, descumprindo a Constituição do Estado, descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, ele não está fazendo favor nenhum a prefeito nenhum. Então, os senhores mantenham a mobilização, não arredem ao pé da Assembleia. E eu vou pedir aqui, encarecidamente, mas de forma muito especial nós, deputados da oposição. Olha, lembrem-se de outubro de 2014, e eu lembro perfeitamente, eu não consegui votar um projeto meu aqui em segundo turno, e olha que eu fiz diversos apeiros aos deputados do PT. Olha, pelo amor de Deus, para de obstruir, deixa votar os outros projetos. Não! Fizeram uma oposição e obstrução insana, cega. Então, senhores prefeitos, não deixe aprovar o estelionato da gestão. A maior fraude que vai acontecer em Minas Gerais, ele está correndo da justiça, porque lá no tribunal de faz de conta, o seu amiguinho, o Durval Anjo, já está lá, para ajudar ele a fazer o meio de campo e livrar a cara dele. Então, eu faço aqui um apelo aos senhores deputados, principalmente deputados da oposição. Nós temos que ter, no mínimo, uma posição muito séria, muito decidida em relação a esse assunto. Agora, com relação ao conjunto dos demais deputados, os senhores pensem muito bem na hora de votar. Os senhores estão simplesmente endossando um cheque sem fundo com esse projeto que não tem fundo nenhum. Parabéns, senhores prefeitos, continuem mobilizados, continuem firmes, mas não aceitem enganação. Pode depositar um bilhão, dois bilhões, três, continuem mantendo, porque os senhores serão enganados no outro dia. No outro dia, depois da aprovação dessa matéria, ele vai dar o que ele sempre fez, vai dar uma banana para os senhores, porque esse moço já demonstrou os atos dele são de absoluta irresponsabilidade no trato da coisa pública. deputada Ione para a questão de ordem. Bom dia, presidente, que Deus continue te abençoando. Bom dia, prefeitos. Primeiro, sejam bem-vindos nesta casa, que esta casa é de vocês, esta casa é do povo mineiro, esta casa pertence a vocês e é aqui que é o lugar de vocês se evitarem. Completando tudo já falado pelo deputado Sargento Rodrigues, eu gostaria, senhor presidente, em solidariedade aos prefeitos que se encontram aqui, a esses guerreiros que estão aqui lutando pelo seu povo, pedir ao colégio, pelo colégio, colegiado de líderes desta casa, que retire de pauta todos os projetos de minha autoria em solidariedade a esses prefeitos que estão lutando pelo direito deles. hoje tem dois projetos de minha autoria, peço aos deputados, André Quintão, Gustavo Valadares, Gustavo Correia, Tadeu Leite, Agostinho Patrus, que representam o colégio, colegiado de líderes, que retire de pauta os projetos de minha autoria. Prefeitos, contem com o meu apoio, com o meu voto, não a este projeto, não a este absurdo, a este fundo sem fundo, é uma pedalada, é uma maquiagem nesse orçamento. Obrigada, presidente. Deputada Ione, só dizer a V. Exª que é só formalizar e já estar retirado de pauta os projetos de V. Exª. Questão de ordem, deputada Marília Campos. Obrigada, presidente Adal Clever. Eu queria, nesse momento, me dirigir aos prefeitos e prefeitas que estão nessa casa. é muito importante a mobilização de vocês. E vocês estão aqui exercendo de forma legítima o poder de mobilização para sensibilizar os deputados e deputadas dessa casa. Querem o que tem direito. E a gente reconhece isso. Quero dizer para vocês que se o fundo for em votação, eu votarei favorável. acreditando que estaremos protegendo as cidades do nosso Estado. Eu gostaria de terminar de falar. Queria dizer para vocês que esse processo de mobilização, ele tem que ser permanente. Nós temos uma crise no país, uma crise no Estado, o retrocesso em termos do que está acontecendo na economia, diminui a arrecadação, mas a crise ela vai além do que é um problema de crise de receita. nós também temos excesso de despesa, não em função dos investimentos públicos, mas dos gastos que nós temos e que foram muitos votados por essa casa. Nós estamos com o salário dos servidores atrasados, nós estamos com o repasse dos prefeitos e prefeitas atrasados, nós queremos que essa situação regularize. agora, senhores prefeitos, é importante que a mobilização de vocês continue, não apenas para exigir que o repasse seja feito, mas também para mobilizar esse poder para parar de votar em algumas questões que eu vou elencar aqui. Eu particularmente estou preocupada agora, senhor presidente, com um possível aumento do salário dos deputados e deputadas dessa casa. Nós já votamos aumento para a defesoria, nós já votamos aumento para o tribunal de justiça e o deputado aqui está falando assim, vai ter aumento em cascata. Nós, dessa casa, votamos nessa legislatura uma questão que é muito importante, que foi muito pouco divulgada. acabamos com a aposentadoria especial dos deputados e deputadas dessa casa. Foi muito divulgado, presidente. Acabamos com o privilégio que existia aqui. Isso é muito importante e acho que se os deputados federais votarem o aumento lá em Brasília, essa casa deveria dar o exemplo de não votar o aumento dos deputados para a legislatura que vem. Isso seria um gesto muito importante e eu fico preocupada com essa alteração da pauta, eu estava com a expectativa de que as votações terminassem no dia de hoje e eu fico preocupada se não vai ser colocada em votação ainda nessa semana ou na semana que vem um possível aumento para os parlamentares para a próxima legislatura. Eu acredito que é muito importante que essa casa se posicione contra o aumento dos parlamentares para a próxima legislatura. Obrigada. E assim nós teremos mais recursos para repassar para os prefeitos. Então, vamos lutar para diminuir as despesas para o poder judiciário, para o poder legislativo, para o tribunal de contas, para o ministério público, porque não tem jeito de só trabalhar os repasses com o aumento de arrecadação. Precisa diminuir a despesa e nós, os legislativos, temos que dar o exemplo para o Estado de Minas Gerais. Obrigada. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta. sobre a mesa Acordo de Líderes que sejam retirados de pauta os projetos 3.909, 2016 e 5.378, 2018. Acolhe o Acordo de Líderes da deputada Ione Pinheiro. Vem à mesa requerimento dos líderes pedindo na totalidade dos membros do Colégio de Líderes que seja retirada da pauta da reunião do plenário o projeto de lei 2.276, 2015. A presidência acolhe o acordo. Prosseguimento em turno, em primeiro turno, projeto de lei 1.271, 2015. Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade, administração pela aprovação na forma do substitutivo, fiscalização, a presidência vai renovar a votação no substitutivo número 1, salve emendas. Em votação. segunda chamada de votação, em votação. Esse projeto modifica as regras de cobrança de taxas remuneratórias de serviços públicos, os emolumentos e taxas notoriais que devem ser pagos em função do protesto de títulos. O objetivo é eliminar a necessidade de pagamento antecipado dessas taxas e custas cartoriais pelo credor privado, como condição para se buscar a recuperação do crédito junto ao devedor. Houve duas emendas foram apresentadas a esse projeto e a emenda número 2 acaba por isentar a taxa de fiscalização de alguns atos serventias. Não houve não, dois brancos está aprovado. Em votação, a emenda número 1 comparecer pela aprovação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação, em votação. Agora sim, os parlamentares analisam as emendas a esse projeto que elimina a necessidade de pagamento antecipado de taxas e custas cartoriais pelo credor privado. A emenda número 1 de 1 e 3 apenas repara erros técnicos. A 2 revoga dispositivos que acabam por isentar a taxa de fiscalização judiciária e os emolumentos de alguns atos de serventias extrajudiciais. Votaram sim 41, 42 com o deputado de Isomelo. Sim, um voto não, dois brancos. Está, portanto, aprovado a emenda número 1. Discussão em turno único do projeto de lei 5.405 de 2018 do governador do Estado que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental PPAG 2016-2019 para o exercício de 2019. Em discussão, não há oradores inscritos sem ser a discussão. Para encaminhar, senhor presidente. A presidência para encaminhar, deputado Jean Freire. senhor presidente, caros colegas aqui presentes, senhores prefeitos, eu quero legitimar também o movimento de vocês, dizer que nós estávamos, dizer que nós estávamos reunidos agora, eu e o deputado Paulo Guedes com os prefeitos do Jequitinhonha, do Mucuri, do Norte, no entendimento de tentar fazer com que as regiões que mais precisam possam ter mais. E como representantes dessas regiões, nós estávamos tentando o entendimento e ainda vamos tentar mais. Senhor presidente, nós estivemos reunidos, primeiro eu quero parabenizar essa casa por ter a comissão de participação popular. Eu estive em São Paulo há poucos dias com parlamentares de vários estados e me passaram que naquelas assembleias não tem. Então, parabéns a essa casa, por ter essa comissão. Parabéns, senhor presidente, Adal Clever, de dar a essa comissão de participação popular todas as condições de desenvolver o seu trabalho. Parabéns aos servidores dessa casa e dessa comissão. Eu tenho a felicidade, senhor presidente, de ter sido vice-presidente da comissão e agora estar como presidente dessa comissão. E esse processo do PPAG, que a Assembleia de Minas também faz com bastante maestria, dialogando com a comunidade, dialogando com o povo para que eles possam colocar suas opiniões no orçamento do Estado. Esse ano, como não poderia ser diferente, senhor presidente, o processo foi totalmente também democrático, mais uma vez, ouvindo todas as pessoas de várias regiões do Estado de Minas Gerais. Foram mais de 400 participantes, 73 plés aprovadas, vários requerimentos aprovados, e que nós possamos criar aqui nessa casa e junto com os participantes, cada vez mais, um processo para ficar vigilante, para que a gente convide as pessoas para esse processo, mas para que os poderes executivos possam cumprir e colocar no orçamento e honrar o que foi colocado no orçamento com aquelas ideias que as pessoas aqui trouxeram. Então, eu solicito aos nobres pares, aos deputados e deputadas, eu encaminho aqui pelo sim a esse projeto. A presidência vai submeter em votação o projeto salvo emendas e subemendas. Em votação. Este projeto do governador em turno único trata da revisão do plano plurianual de ação governamental para o exercício 2019. O texto explicita as modificações qualitativas e também quantitativas no planejamento de programas, ações e produtos que devem ser entregues pelo executivo. Durante o processo legislativo ele recebeu 159 alterações alterações tanto da fiscalização financeira e orçamentária com a missão da Assembleia quanto também da comissão de participação popular. Segunda chamada de votação, hein, votação? Esse processo da comissão de participação popular inclusive reuniu integrou 445 pessoas da sociedade civil e de instituições que vieram participar desta revisão do PPAG aqui na Assembleia de Minas e fizeram propostas também de alterações de revisão de todo o plano que começou a ser elaborado em 2016 e anualmente é revisado e atualizado aqui na Assembleia Legislativa com a participação da sociedade civil. Votaram sim 54 senhoras e senhores deputados não houve não nem branco portanto está aprovado aprovado o projeto salve emendas e subemendas em votação as emendas e subemendas comparecer pela aprovação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação Durante o processo legislativo o PPAG recebeu 159 emendas 76 foram do relator da matéria na comissão de fiscalização financeira e orçamentária quase todas para compatibilizar o PPAG ao orçamento previsto no Estado outras 70 emendas são da comissão de participação popular 11 de parlamentares e 3 da comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras o parecer aprovado pela FFO acatou 152 emendas e rejeitou 7 segunda chamada de votação em votação entre essas emendas que foram acatadas pela FFO 3 foram apresentadas para alterar programas 58 para alterar ações do governo e 22 para incluir novas ações do PPAG a comissão de participação popular apresentou 69 decorrentes desse processo participativo de revisão e também do Fórum Estadual de População e Situação de Rua que foi organizado pela Assembleia os encontros de revisão do PPAG contaram com mais de 400 pessoas participando 445 e 316 sugestões populares votaram sim 55 senhores deputados não houve não nem branco portanto está aprovado com a aprovação da subemenda número 1 a emenda número 9 fica prejudicada a emenda número 13 em votação as emendas comparecer pela rejeição em votação 1 1 2 2 1 2 3 2 2 4 4 5 Os parlamentares votam separadamente as emendas que foram aprovadas e rejeitadas. A maioria das aprovadas diz respeito à compatibilidade com o orçamento do Estado e elas foram avaliadas em comissão, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Casa. Algumas delas fazem atualizações em ações, incluem ações e muitas derivam deste processo de participação popular em que a sociedade civil veio à Assembleia, participou da revisão e fez propostas de ações. Votaram sim 17 senhoras e senhores deputados, votaram não 27 senhoras e senhores deputados. Eu voto sim, meu sim, presidente. Antônio Casarante, sim. Deputado Vanderlei Miranda, não. Deputado Alencar da Silveira, sim. Portanto, estão rejeitadas as emendas. Discussão em turno único do projeto de lei 5.404 de 2018, que altera a lei 23.86, 17 de agosto de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício de 2019. Fiscalização financeira pela aprovação na forma do substitutivo que apresenta. Em discussão, não há oradores inscritos sem cerce a discussão. A presidência vai submeter à votação o substitutivo número 1. Em votação. Não há oradores inscritos sem cerce a discussão. Segunda chamada de votação, em votação Este projeto governador em turno único é sobre as diretrizes orçamentárias para 2019 Ele regulamenta de forma mais detalhada como o Executivo deverá tratar as emendas parlamentares a fim de garantir a execução As emendas individuais apresentadas ao orçamento aos parlamentares serão executadas obrigatoriamente pelo Executivo conforme o percentual da receita corrente líquida prevista no orçamento Esse percentual em 2019 é de 0,7% da receita Metade desses valores será destinada a ações de serviços de saúde Votaram sim, 55 senhores deputados, um voto não Deputado Alencar da Silveira Júnior sim, Gleicon Franco sim Então, portanto, 57 sim, um não, não houve branco, portanto, está aprovado Discussão em segundo turno do projeto de lei 5.065-2014 do deputado Dalmo Ribeiro Silva Que autoriza o Poder Executivo a aduar ao município de Careaçu e móvel que especifica Administração na forma do vencido em primeiro turno Em discussão, não há oradores inscritos sem ser a discussão A presidência vai colocar em votação o projeto Em votação Amém Amém Obrigado. Segunda chamada de votação, hein? Votação. Este projeto autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cariaçu, no sul de Minas, um imóvel de 854,85 metros quadrados. Esse imóvel deve ser usado em serviços públicos para atividades nas áreas social e também de educação. O projeto prevê que o imóvel será revertido de novamente ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, não tiver dada a destinação prevista no projeto de lei. Botaram sim. 53 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco. Portanto, está aprovado. Discussão em segundo turno do projeto de lei 918-2015 do deputado André Quintão, que dispõe sobre o corporativismo, a agricultura familiar e da outras providências. Comissão de desenvolvimento pela aprovação na forma do vencido. Em discussão, não há oradores inscritos. Se encerra-se a discussão, a presidência vai colocar em votação. Em votação. Em votação. Segunda chamada de votação Este projeto de lei do deputado André Quintão em segundo turno altera a política estadual de cooperativismo Ele deve, diz respeito ao poder público, criar mecanismos específicos para estimular o cooperativismo na agricultura familiar Entre os nomes indicados para as vagas para a Junta Comercial de Minas Gerais o projeto prevê que um deverá ser indicado pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais e pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado e outro pela Federação dos Trabalhadores O Conselho Estadual será constituído também por sociedade civil e órgãos públicos Votaram sim 51 senhoras e senhores deputados Não houve não nem branco, portanto está aprovado Vem à mesa o requerimento do deputado André Quintão que pede o adiamento da discussão do projeto de lei 1003-2015 Em votação o requerimento, senhoras e senhores deputados que o aprovam permanece como se conta aprovado Discussão em segundo turno do projeto de lei 3.854-2016 do deputado Gil Pereira que dispõe sobre a obrigação de disponibilizar os produtos provenientes da agricultura familiar nas gôndolas de supermercados, hipermercados e atacadistas Comissão de Agricultura pela aprovação na forma do substitutivo número 1 Em discussão, no decorrer da discussão foi apresentado o projeto a emenda do deputado Gil Pereira que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 4 do artigo 189 do redimento interno A emenda será submetida à votação independente de parecer A presidência vai submeter à votação o substitutivo número 1 salvo emendas Em votação O sinósio 1'3'3'3'3'4'3'4'3'4'4'3'4'4'4'8'4'8'4'4'3'4'4'4'4'4'. Segunda chamada de votação, em votação Esse projeto trata da obrigatoriedade de disponibilizar produtos da agricultura familiar nas gôndolas de supermercados, atacadistas e estabelecimentos varejistas Ele foi aprovado na forma de um substitutivo, com emendas também que passa a prever que os supermercados deverão dispor em local específico esses produtos e que esses produtos devem ter um código, devem ser certificados como produtos da agricultura familiar Votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, está aprovado Em votação, a emenda número 1, sem parecer A presidência vai submeter a matéria, a votação pelo processo nominal Em votação A presidência vai submeter a matéria, a matéria, a matéria, a matéria, a matéria, a matéria... Segunda chamada de votação, hein, votação Esta primeira emenda diz que a futura lei somente produzirá efeitos a partir da implementação por parte do Estado do programa de certificação dos produtos agropecuários que provém da agricultura familiar que é justamente o certificado que será exigido segundo o substitutivo para que esses produtos sejam disponibilizados nas gôndolas dos supermercados Votaram sim, 52 senhoras e senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.726.2017 do deputado Ulisses Gomes que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da lei 13.138 Comissão de administração opina pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno Em discussão, não há oradores inscritos em certa discussão A presidência vai submeter a votação pelo processo nominal Em votação Segunda chamada de votação Em votação Este projeto autoriza o Poder Executivo aduar ao município de Poço Fundo, no sul de Minas um imóvel que destina-se à construção de uma escola e de uma unidade da administração municipal A escola, no caso, já foi construída mas há uma área disponível de 500 metros quadrados que a prefeitura pretende dar melhor aproveitamento para o espaço de acordo com as demandas da administração municipal é esse imóvel que está sendo doado justamente para a prefeitura de Poço Fundo Votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados não houve não nem branco, portanto está aprovado Discussão em segundo turno do projeto de lei 4.736-2017 que institui o plano estadual de enfrentamento da pobreza no campo de Minas Gerais Comissão do Trabalho opina pela aprovação na forma do substitutivo Em discussão, não há oradores inscritos em certa discussão Em votação, o substitutivo número 1 A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal Em votação A presidência vai submeter a matéria Segunda chamada de votação, hein, votação? Este projeto de lei do governador, em primeiro turno, institui o plano estadual de enfrentamento da pobreza no campo, com a atuação coordenada de diversos setores governamentais para que promovam melhorias efetivas nas condições de vida de quem vive na região do campo. Devem ser priorizados nesse público os povos e comunidades tradicionais, grupos como acampados, pré-assentados e assentados da reforma agrária. É um projeto também que define que o público desses programas deve ser assistido por projetos e ações de acordo com a previsão do plano. Votaram, sim, 50 senhores e senhoras deputadas, não houve não nem branco, portanto está aprovado. Deputado em segundo, é, discussão em segundo turno do projeto de lei 4.821-2017, do deputado João Magalhães, João Magalhães que dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo do alo ao município de Lisboa. Administração pela aprovação na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, não há oradores inscritos sem cesse a discussão. A presidência vai submeter a votação. Em votação. A. Aplausos Segunda chamada de votação Este projeto autoriza o poder público a doar ao município de Luizburgo, na zona da Mata Um imóvel de 523 metros, localizado no bairro Boa Esperança Este trecho deverá ser usado como perímetro urbano da cidade de Luizburgo, na zona da Mata Votaram sim, 45 senhoras, senhores deputados, não houve não nem branco, portanto está aprovado Presidente, meu voto é sim também, por favor Deputado Carlos Pimenta, sim Discussão em segundo turno do projeto de lei 5.358.2018 do deputado Ricardo Faria Comissão de Administração pela aprovação na forma do vencido Em discussão, não há oradores inscritos A presidência vai submeter a votação Em votação A presidência vai ser usado como perímetro urbano da cidade de Luizburgo, na zona da Mata Segunda chamada de votação Em votação Este projeto, o deputado Ricardo Faria em segundo turno Ajusta o endereço de um imóvel que havia sido doado ao município de Pitangui, na região central Em um projeto anterior Assim, ele altera também a finalidade deste imóvel Para que ele possa abrigar também um espaço cultural na cidade de Pitangui, na região central Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados Não houve não nem branco, portanto está aprovado Pela ordem, senhor presidente Deputado Arlen Santiago, pela ordem Presidente, nós sabemos Do democrata que o senhor é E da maneira com que o senhor trata todos Nessa nossa Nessa nossa Minas Gerais E o que nós estamos vendo aqui E precisa da compreensão dos prefeitos É o seguinte Eu votei contra E votarei se o fundão vier A pauta Contra também O que que acontece Apesar da mobilização muito bonita dos prefeitos Que realmente pressionou bastante Eu sei que ainda não foram pagos Algumas coisas que a princípio na semana passada O Juvan pediu aqui para colocar Que se fosse pago Então, eu acho que se o presidente puder ter a estratégia De colocar o fundão em pauta Ou na quinta-feira Calma, calma Calma Ou amanhã à tarde Ou talvez Então, tá bom Vamos botar agora Não paga nada E aí pode até ser aprovado É o que o pessoal quer? É Tentei 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 ajudar Agora, tem que entender Às vezes Qual é a ajuda O que que é Que poderia acontecer Para concluir O que que acontece Se botar hoje à tarde O governo não paga o resto de vocês Se botar mais para frente Pode tentar pagar É uma estratégia Agora, eu acho que vocês poderiam depois Marcar com a mesa E conversar Discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.633-2017 Do deputado Antônio Jorge A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade Comissão de prevenção e combate a drogas Pela aprovação na forma do substitutivo número 1 que apresenta Em discussão, não há oradores inscritos sem cerce a discussão A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1 Em votação A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1 Em votação A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1 A proposição altera as diretrizes para o atendimento prestado pelas comunidades terapêuticas do Estado. Ela acrescenta que a rede de atenção básica ou o CAP, Centro de Atenção Psicossocial, deverá atuar de forma articulada e integrada com os pontos de atenção psicossocial dos territórios. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados. Não houve não nem branco, portanto está aprovado. Discussão em primeiro turno do projeto de lei 5.409, de 2018, do deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Poço Fundo o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça, pela constitucionalidade em discussão ao projeto, não há oradores inscritos sem cerce a discussão. A presidência vai submeter a votação pelo processo nominal. Em votação. Presidente. Segunda chamada de votação. Em votação. Esse projeto, o deputado Ulisses Gomes autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Poço Fundo, no sul de Minas, um imóvel de 1.330 metros quadrados para a continuidade do funcionamento de um centro municipal de especialidades médicas em odontologia e farmácia municipal. Deputado Alencar da Silveira Júnior. Senhor presidente, eu gostaria de te lembrar e relembrar. Governo novo que vem aí, com ideias novas. Ontem nós conseguimos colocar uma emenda num projeto do governo, que está chegando nessa casa, reduzindo o imposto da gasolina para 25%. E o mais, reduzindo o imposto da gasolina para 125%. E o mais, a surpresa minha foi maior. O governo é novo, está chegando, mas as ideias são novas. E na mesma hora, foi feito um trabalho nessa casa, para que não apreciasse, com a garantia de que o governo Zema vai ver as finanças do Estado e colocar um projeto dessa natureza no próximo ano. Eu vou acreditar ainda e vou aguardar. E aí eu vou lembrar para os senhores prefeitos, para os senhores deputados, que há muitos anos nós lutamos pela unificação das eleições. Nós lutamos por uma nova constituinte. E eu acho que o Brasil está sendo passado ao limpo. E está na hora da gente, nesse próximo mandato, começar a trabalhar nisso, no movimento nacional. Eu estou indo hoje, numa reunião da Unali, já fazer a proposta para que a gente possa unificar as eleições no próximo mandato de deputado e governador, presidente da República. Eu acho que não se fala em privilégios hoje, fala em economia, se nós esticarmos os próximos mandatos dos prefeitos por mais dois anos e igualar e fazer uma eleição geral daqui a quatro anos, de presidente da República a vereador, o Brasil vai economizar daqui a dois anos e nós vamos falar em eleição só daqui a quatro. Eu acho que esse movimento nacional, ele tem que começar e vai começar aqui de Minas Gerais, vai passar por uma instituição nacional que nós temos que chamar o Nali, pedir a unificação das eleições num próximo mandato de presidente da República, onde a gente possa votar de presidente a vereador. Aí nós vamos ter prefeito vai ser prefeito, vereador vai ser vereador, governador vai ser governador, deputado estadual vai ser deputado estadual. Nós não vamos ter ninguém interrompendo o mandato que vai acontecer daqui a dois anos, quantos são os deputados que estão eleitos, foram eleitos que deixarão o mandato aqui para ser candidato a prefeito na sua cidade. Se a gente unificar as eleições, nós teremos uma representatividade. início eu luto há anos, senhor presidente. E vamos continuar lutando. Se o Brasil tem que passar da limpo, vamos passar limpo numa grande reforma política aonde o distritão vai privilegiar. Então não é igual a deputada, com todo respeito, falar, ah, vai aumentar lá no aumento do salário. Não é mexendo no salário do deputado, do vereador, do prefeito, que vai resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil vai melhorar na hora que nós tivermos uma conscientização geral, senhor presidente, de um novo Brasil. Um novo Brasil aonde vamos acabar com a emenda parlamentar. Tantos são os prefeitos hoje que criticam o governador, mas tiveram na dependência do governador. O prefeito tem que ter o dinheiro para a saúde mensalmente, para a educação mensalmente, para a segurança pública mensalmente. E nós aqui dentro da Assembleia, nós vamos estar fiscalizando e legislando, fazendo leis e fiscalizando o governador. Na presidência da República, da mesma forma. Nos outros países são assim. Nós estamos trazendo um grande seminário mundial para a capital mineira, aonde vai ser discutido a política, porque a política hoje nós temos que continuar e buscar os bons exemplos. nada melhor do que trazer uma grande discussão dos alcaides, de todos os políticos, mundialmente falados, para trazer as experiências aonde tem. Respeitar os municípios é importante, porque ali mora a população. Então, fica aqui, nesse final de legislatura, e no início da outra. Está na hora de unificar as eleições, que a próxima eleição, daqui a quatro anos, nós possamos votar de presidente da República a vereador. Nós vamos, com a máquina, aumentar dois votos a mais. E esses dois anos que perderam os prefeitos, eles vão ganhar para frente dois anos e unificamos as eleições, uma economia para o Brasil. Muito obrigado. Presidente, declara... O senhor já declarou a votação? Só para pronunciar o resultado, 54 sim, não houve não nem branco, está aprovado com a palavra... Declaração de voto. Para declaração de voto, deputado Gustavo Valadares. Senhoras prefeitos, senhores prefeitos, peço só um minuto da atenção dos senhores e das senhoras. As senhoras sabem o posicionamento do nosso bloco, do bloco ao qual eu e o deputado, meu charado, deputado Gustavo Correia, lideramos aqui na casa, os senhores conhecem já, não de agora, mas ao longo desses quatro anos, a maneira com que o nosso bloco de oposição atuou aqui na Assembleia ao longo desses últimos quatro anos. O que eu vou... Agora, uma coisa precisa ser falada aqui e corrigida, que foi gritada por alguns, eu tenho certeza que não pela maioria, é direito de todos se manifestarem, mas algumas coisas precisam ser colocadas de maneira clara, muito franca com as senhoras e com os senhores aqui hoje. A Assembleia sempre esteve aberta à participação da população, dos prefeitos, de todos. Neste caso específico do fundo, por duas vezes, na última semana, nós discutimos esse fundo em audiências públicas, uma na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e uma na Comissão de, se não me engano, de Administração Pública. Alguns se posicionaram a favor, outros contra, como é da democracia. Votamos o primeiro turno, o nosso bloco de oposição se posicionou contrário à aprovação do fundo. Outros se posicionaram a favor. Teremos ainda a votação em segundo turno. Ela não será hoje por uma simples razão. a pauta da Assembleia Exativa, muitos dos senhores que aqui estão, alguns eu tenho certeza que por aqui já passaram, eu não estou vendo aqui, mas alguns prefeitos hoje já foram deputados no passado ou poderão ser no futuro, alguns dos que aqui estão e eu torço para que sejam. A pauta da Assembleia Exativa é construída a muitas mãos. Ela não é feita apenas por conta de uma canetada do presidente da casa. O colégio de líderes da Assembleia, onde estão presentes? Os líderes de oposição, os líderes de governo, os líderes do bloco independente, todos nós participamos dessa confecção. Ontem, por uma sugestão da maioria dos membros deste colegiado de líderes, ficou definido, no final da tarde, início da noite, de que os projetos, dos fundos e do orçamento não deveriam ser publicados para a pauta de hoje. porque, se eu for discutir aqui as razões, nós ficaríamos aqui muito tempo, mas eu vou dar uma delas, que foi ponderada e que é plausível. Os senhores têm um compromisso do governo, vocês sabem o meu posicionamento com relação aos compromissos deste governo, mas tem um compromisso do governo de que quitarão pendências, pelo menos um pedaço das gigantescas pendências que tem com as senhoras e com os senhores. Calma, calma. Roberto, só um minuto. Só um minuto. O que alguns ponderaram é que, se aguardássemos o dia de hoje, as senhoras e os senhores poderiam ganhar um dia a mais nesta espera e, quem sabe, na solução de um pequeno pedaço do problema. O que eu quero dizer às senhoras e os senhores é o seguinte, a Assembleia não está dando as costas aos municípios, a Assembleia não está dando as costas aos senhores prefeitos. Temos todos consciência das dificuldades que estão passando e fique aqui um apelo que esta mobilização continue, mas que continue de maneira respeitosa, como deve ser, e unida, como está sendo, a Assembleia tem a possibilidade de votar na manhã de amanhã o projeto dos fundos, são dois fundos que ainda estão por votar, e o projeto do orçamento. Continuem a mobilização, continuem unidos em prol daquilo que é do interesse de vocês. A Assembleia está aqui para poder ouvi-los. E nós, pelo menos a maioria, aquilo que decidir, eu tenho certeza que será respeitado por todos. Um abraço a todos e bom dia. Esgotada a matéria destinada à segunda fase, a presidência passa à terceira fase da hora do dia com a discussão e votação de pareceres de redação final. Parecer de redação final do projeto de resolução 35-2016 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que aprova as contas do Governador do Estado referente ao exercício de 2014. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos sem ser essa discussão. Em votação, senhoras e senhores deputados, com a prova, permaneça como se encontra, aprovado. Parecer de redação final do projeto de resolução 47-2017 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que aprova as contas do Governador do Estado referente ao exercício de 2015. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos sem ser essa discussão. Em votação, senhoras e senhores deputados, que eu aprovo permaneça como se encontra, aprovado. Parecer de redação final da resolução 60-2018 da Comissão de Fiscalização Financeira. Em discussão, não há oradores inscritos sem ser essa discussão. Em votação, o parecer, senhoras e senhores deputados, que eu aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 4.631 do Governador do Estado que dispõe sobre a produção e comercialização de queijos artesanais e das outras providências. Em discussão, o parecer, não há oradores inscritos sem ser essa discussão. Em votação, as senhoras e senhores deputados, que eu aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 4.876 2017, que dispõe sobre a política estadual de defesa agropecuária, cria o Conselho Estadual de Defesa. Em discussão, não há oradores inscritos sem ser essa discussão. Em votação, as senhoras e senhores e senhores deputados, que eu aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 5.002 2018, que institui as carreiras do grupo de atividades de pesquisa e ensino em políticas públicas. Em discussão, não há oradores inscritos sem ser essa discussão. Em votação, as senhoras e senhores e senhores deputados, que eu aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. Parecer de redação final, lei 5.037 2018, do governador do Estado, que acrescenta o dispositivo 22.445, que dispõe sobre a educação escolar indígena. Em discussão, não há oradores inscritos sem ser essa discussão. Em votação, as senhoras e senhores e senhores deputados, que eu aprovam, permaneça como se encontra, aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 5.302 2018, do governador do Estado, que dispõe sobre a autorização para não ajuizar, não contestar ou desistir da ação em curso. Em discussão, não há oradores inscritos sem ser essa discussão. Em votação, as senhoras e senhores e deputados, que eu aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado. Obrigado. A presidência interrompe a reunião por dois minutos e convoca os líderes à mesa para a discussão. A reunião foi suspensa por alguns minutos para que os líderes se reúnam e decidam sobre a pauta de trabalhos do plenário, que hoje tem, além da reunião ordinária das duas da tarde, uma reunião extraordinária também convocada para a parte da noite. Nesta reunião, até o momento, foram apreciados 16 projetos desses, 12 foram aprovados, 3 deles do governador. Entre os projetos, há um importante que trata da revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental para o exercício 2019. Esse texto explicita todas as modificações que foram feitas ao planejamento do governo para os próximos 4 anos que se iniciou em 2016. Por isso, ele precisa ser revisado anualmente para que as ações que o Executivo deve pôr em prática sejam atualizadas. O plenário está com muitos parlamentares, as galerias estão repletas de prefeitos que vieram negociar com os parlamentares em relação ao projeto que diz respeito ao Fundo Extraordinário de Minas Gerais. Esse projeto é um projeto que, inclusive, divide os próprios prefeitos. Houve uma reunião ontem para que eles decidam sobre como se posicionar em relação a esse fundo que o governador, um projeto do governador que tramita na casa. Os prefeitos estão nas galerias, permaneceram aqui ao longo de toda a reunião extraordinária enquanto a votação prosseguiu, apesar de os fundos não estarem ainda em pauta dos fundos, tanto o fundiário quanto o fundo extraordinário, que são dois projetos do governador que tramitam na casa, não estarem ainda na pauta de votação, assim como o orçamento também do Estado para 2019 que ainda não entrou na pauta de votações. Eu vou conversar agora com o nosso comentarista de plenário, meu colega Marco Antônio Soalheiro, que está aqui ao meu lado, acompanhou a reunião também. Marco Antônio, tivemos 12 projetos aprovados, 3 do governador, o PPAG, a revisão para o ano de 2019, também tivemos a lei de diretrizes orçamentárias e muitos projetos de parlamentares. Uma reunião com muitos prefeitos presentes, pressionando em relação ao projeto do Fundo Extraordinário de Minas Gerais que ainda não está em pauta. Nós vimos agora há pouco Fernanda e mineiros que nos assistem o discurso do deputado Gustavo Aladades, que é líder da minoria na casa, explicando aos prefeitos o que os líderes decidiram ontem à noite, junto com a mesa diretora da Assembleia, não incluir esse projeto do FEMEG na pauta dessa quarta-feira para que...